Dia 13 de março, domingo, todos nós estaremos, brasileiros, cidadãos, no Parcão aqui em Porto Alegre. É de vital importância que todos nós, com nossas famílias, façamos o comparecimento nesse grande encontro da cidadania. Não é só o processo de impeachment, ou afastamento da presidente por crime eleitoral, mas também um processo que diz respeito à remodelação, à reformulação, a uma profunda reforma política eleitoral e partidária, porque nós estamos vendo que nós estamos encerrados num legítimo curral, numa manguira eleitoral, que é essa legislação, toda essa estruturação em que as oposições já estão pensando em ocupar o lugar da defunta presidenta. Nós não podemos deixar que as coisas fiquem estagnadas e cheguem só nesse momento. Nós devemos ultrapassar, porque essa Constituição de 88 foi destruída, foi dissolvida pela partidocracia, que se apoderou pela permanência no poder, se apoderou, aparelhou o Estado Nacional. Nós temos aqui no Brasil uma cultura de compadrismo. É o manda quem pode, obedece quem precisa. É o regime do quem indica. E para nós terminarmos, obviarmos essa condição, nós temos que retirar, fazer uma reforma política, mantendo a representação política, mas retirando a possibilidade de reeleição. Porque os políticos, a partidocracia, do jeito que está constituída, transformaram o Estado, lotearam o Estado em seu benefício. Indicam juízes, indicam os membros do Ministério de Contas, dos Tribunais de Contas, ao seu bel prazer. A Constituição de 88, todo o bloco de constitucionalidade, é uma cópia do constitucionalismo liberal americano, que já tem 250 anos. E nós precisamos remodelar o Estado, dar uma rapidez, uma dinâmica, que seja diferente desse estatismo que nós estamos vendo. Nós vamos ter que fazer reformas profundas, diminuir o Estado Nacional, colocar o Estado necessário na educação, na segurança, e na saúde. E nós não podemos continuar com esse Estado, esse mastodonte, esse inferno de impostos que desaba sobre a sociedade civil, essa regulação violenta. A tudo isso, nós teremos que dar uma resposta. Se nós ficarmos, novamente, ficarmos só nesse detalhe, que é um detalhe, que é a mudança da Presidenta, e desse partido, que deu uma guinada para a alta esquerda, e que está desmontando toda, levando o país a uma catástrofe econômica, financeira, não, nós temos que substituir, construir essa possibilidade, mas também ficarmos atentos para que os mesmos não retornem e ocupe o poder. Porque eles deixaram, eles queimaram o filme, porque a situação cada vez vai se agravar mais. Então, já estão fazendo, por baixo dos bastidores, por trás dos bastidores, um novo acordo do Pacto Federativo, com relação à dívida dos Estados, os maiores Estados, as maiores potências, como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, estão, Rio de Janeiro, profundamente endividados. E toda essa desconstrução das instituições, não foram os militares, não foram, não foram os Estados Unidos da América, não foram os oligopólios, que eles estão sempre colocando a culpa em alguém, nunca foram eles. A arte da política é a arte da dissimulação, é do deixar para depois. Então, nós temos que obviar, através de uma reforma política, uma reforma eleitoral, uma reforma partidária, oxigenar os partidos, colocando lá, não as monarquias e as oligarquias que vigem e que manipulam e que tomam conta com verbas públicas dos nossos impostos, tomam conta, dominam o Estado, não a serviço do povo, não a serviço da sociedade civil, mas a serviço deles mesmos, dos seus apaniguados, dos seus indicados. Eu sou professor, fui professor de direito constitucional 30 anos dando aula e podia ficar mais 10, até 70, 75, dando aula, mas, completamente desesperançado com tudo isso, cheguei à conclusão que eu não posso ensinar direito constitucional onde passaram com um trem, com um trator por cima da Constituição. a Constituição foi dissolvida, se dissolveu. Então, a sociedade civil deve se manter sempre acesa, não é só essa manifestação, agora de 13 de março, mas manter-se acesa através das redes sociais, dos seus contatos, para iniciar uma reconstrução do Brasil e das instituições e terminar, erradicar esse regime sociológico decadente de compadrio, compadrio, de amigos, de irmãos entre si que se indicam para cargos e aparelham, criaram as capitanias hereditárias, aparelhando o Estado Nacional em benefício próprio. Então, é essa conclamação que eu faço, estou há horas na luta, fiz impeachment, fiz tudo o que eu podia fazer dentro das minhas forças como ser humano, e ainda coloco essa imagem um pouco decrépita já pela idade, a serviço ainda da minha pátria, a serviço, se for convocado, a serviço do Brasil, para que nós todos, meus alunos, meus amigos, as pessoas que me conhecem, que têm estima pelas minhas ideias, continuem nessa luta, porque não deve cessar isso, porque senão, aqueles que se dizem oposição, na realidade, são a face da outra, da mesma medalha, da mesma moeda, que é essa moeda de troca, não é? Venal de troca, que nós estamos corrompidas, a corrupção, não é? Eu sei que as famílias, nós todos, trabalhamos toda semana, e que é difícil ressurgir da cinza, sabe? e ainda ir protestar, ou sair na rua, se tem pessoas pagas por nós, para nos representar, e que, no entanto, não nos representam, paradoxalmente. Então, devemos construir uma nova estrutura para o país, com uma nova Constituição, não é? E, portanto, eu convoco, eu conclamo, todos meus amigos, meus ex-alunos, todos, que a gente participe ali no Parcão, aqui em Porto Alegre, nas outras capitais, já estão designados locais, não é? Para que se faça esse manifesto pela liberdade, pela Constituição, pela ordem jurídica, pela honestidade, pela correção, contra a corrupção, contra a chicana, não é? E toda a mentira que nós vemos no nosso dia a dia. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.